Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Rapaziada, 7h30, sexta-feira, tô aqui gravando esse vídeo, daqui a pouco devo sair com minha namorada pra tomar uma, jogar uma sinuca. Eu tô pensando aqui sobre o conteúdo que eu venho fazendo ao longo de 2024, porque eu sei que não depende de mim, tá? Ou não depende exclusivamente de mim, mas eu confesso que eu tô até um pouco, não vou falar chateado, mas eu não gosto de fazer conteúdo de crítica. Eu gosto muito mais de fazer conteúdo de elogio, eu gosto muito mais de fazer conteúdo exaltando o atlético. Quando eu venho aqui falando que isso, aquilo, tá errado, cara, juro pra vocês, me incomoda mais do que qualquer coisa. E foi a partir disso que eu pensei no tema desse vídeo, tá? Eu gosto de contar pra vocês o meu processo criativo, pra vocês entenderem da onde tá saindo. Porque boa parte do meu conteúdo nos últimos dias vem sendo apontando problemas. E eu só tô apontando esses problemas porque esses problemas existem. Eu só tô apontando esses problemas porque o trabalho do Osório, infelizmente, vem deixando algumas brechas pra gente abordar esses problemas. Ponto. A gente tá falando da saída de bola, a gente tá falando da falta de capacidade de reter bola, a gente tá falando da falta de inspiração ofensiva. Os problemas, eles atrapalham o atlético nesse início de ano. Os problemas nos decepcionam porque a gente imaginava um atlético muito mais concreto, podemos dizer assim, nesse início de temporada. Aí, beleza. Só que quando você para pra pensar, os problemas, eles estão aí. Os problemas estão aí. Ponto. Mas, quando você tem um problema, o que você precisa buscar? Solução, né? Você precisa buscar. Pô, se eu não tô conseguindo reter a bola, o que eu preciso fazer pra reter mais a bola? Se eu não tô conseguindo fazer uma boa saída de bola, quem eu preciso ter no time pra fazer uma melhor saída de bola? E eu acho que esse ponto, ele é fundamental porque não adianta só pensar problema, né? E é mais ou menos esse o trabalho do Osório, entender problemas e buscar soluções. Só que eu acho que os problemas do atlético, eles existem. Os problemas do atlético, não vou falar que são bobos, são consideráveis. Mas eu consigo dizer que o atlético, ele tem mais soluções do que problemas. Eu acho que todos os problemas que o atlético, ele tem hoje, ele tem soluções dentro do elenco. Tá? Por exemplo, a saída de bola. Saída de bola não tem muito mistério do atlético. É um problema hoje? Pode ser que seja um problema hoje. Mas, cara, se você botar um volante ao lado do Fernandinho, você vai ter mais um jogador pra fazer a saída de bola. Pode ser o Filipinho, pode ser o Eric, pode ser o Christian. Aí você faz uma saída, ao invés de 3 mais 1, que é muito mais fácil encaixotar o Fernandinho, você bota o jogador do lado. Se você encaixota o Fernandinho, você tem o jogador do lado. Ou você, pelo menos, divide a marcação. Você faz com que a marcação do adversário, ela tenha duas referências. É muito difícil você encontrar um time hoje no futebol mundial que tenha só um jogador na frente dos três zagueiros. E se você tem uma saída de bola melhor, eu acho que todas as suas jogadas, elas tendem a começar melhor. Todas as suas jogadas tendem a serem melhores, no final das contas. Não tem muito mistério. Então, assim, olha como é fácil. Você mexendo pecinhas, você faz com que seu time, ele ganhe no aspecto que ele vem sofrendo e vem sofrendo bastante. Ah, mas o Osório, ele quer ter sempre muitos jogadores à frente e quer fazer essa saída com 3 mais 1. Beleza. Se você quer essa saída com 3 mais 1, quem sabe, tendo o Gamarra como zagueiro central, que é um jogador de bom passe, o Esquivel pela esquerda e o Kaique pela direita, aí você tem uma zaga que constrói melhor. Pode ser outra solução, não pode? O Esquivel é um cara que tem bom passe, quebra a linha com mais facilidade, o Kaique é um cara de boa condução, o Gamarra é um jogador de boa condução. Então, se o Osório, ele não quiser abrir mão do losango, de mais jogadores num setor mais à frente, menos jogadores vindo buscar bola, ele também pode. Só não dá pra ter esse ponto de uma saída mais curta com o Thiago Heleno e Pedro Henrique. Kaique, eu acho que eles não potencializam de verdade, não. Aí, por exemplo, o time tem problema pelo lado do campo, os pontas são pouco produtivos. Cara, beleza, Canob e Coed são pouco produtivos, eu acho que tá mais pra Coed do que pra Canob, tá? Eu acho que dentro do que a gente pode ter, o Canob pelo lado esquerdo é um jogador que produz, mas beleza, tira os dois. Aí você tem a opção do Julimar, um jogador mais físico, um jogador que, aparentemente, eu não tenho os números, mas perde menos bola, um jogador que tem mais capacidade associativa. Ou você tenta Benítez, ou você tenta Peterson, jogadores de mais um contra um, de mais habilidade do que Canob e Coed. Ou até mesmo, beleza, volta com o zagueiro no lugar do esquível, bota esquível e Godoy abertos, porque são jogadores de mais cadência, a bola bate neles, eles devolvem a bola. Então você não vai perder tantas bolas. Você não vai ter um lado tão pouco produtivo. Acho que Canob até produz legal, mas, por exemplo, o esquível avançando mais pode produzir legal. O Godoy, com mais liberdade, finalmente estreando, pode produzir super bem. Então, assim, olha como o lado do campo também tem alternativa. Você pode botar o Christian pelo lado esquerdo. Mantenha o esquível de zagueiro pelo lado esquerdo. Bota o Christian. O Christian foi super bem de ala esquerda na temporada passada. Aí você tem jogadores de mais cadência, Christian por um lado, Godoy pelo outro. Ah, mas, Thiago, o time não fica tanto com a bola. Como é que eu vou fazer? Eu quero ser protagonista. Não tem muito mistério também, não. Escolhe os jogadores certos. Escolhe os jogadores de controle. Escolhe os jogadores ali. Pô, o Fernandinho, será que tem que ser o primeiro volante mesmo? Mas que seja. Bota o Fernandinho, o Filipinho, que corre por uns três ali. E, ao invés do Eric, bota o Christian por dentro. Não tira o Zapele do time. Quer jogar com dois atacantes? Baixa um pouquinho o Zapele. Faz um triângulo. Fernandinho, o Filipinho e o Zapele. Sabe? Acha que fica pouco combativo? Bota o Filipinho, o Eric e o Zapele. Eu acho que o Eric substituindo o Fernandinho pontualmente não tem muito problema. Quer dar mais liberdade para o Fernandinho? Sobe o Fernandinho. Bota dois volantes, o Filipinho e o Eric. Bota o Fernandinho e o Zapele mais próximos, se aproximando, se encontrando o tempo inteiro. O meio campo com o Fernandinho e o Zapele é impossível que eu não fique criativo. É impossível que eu não tenha retenção de bola. Inclusive é algo que eu gostaria bastante de ver. Jogadores com mais visão de jogo. Jogadores que têm mais essa capacidade de encontrar um passe improvável. De criar mais chances do nada, mais próximos. Vocês estão vendo como, cara... Assim, o Atlético, ele tem matéria humana? O Atlético, ele tem pelo menos peças para ele tentar? Tá. O Atlético tem pelo menos peças para ele buscar alguma solução? O que não dá é para, assim, botar o problema na frente e não buscar a solução. E, a partir de agora, eu vou cobrar o Osório disso. O problema a gente já tem. Está muito claro os problemas do Atlético. Não precisa ser um grande analista para diagnosticar os problemas do Atlético. Só que agora a gente precisa que o Osório tome essas iniciativas para solucionar esses problemas. Solucionar os problemas é o grande X da questão. Não que seja simples, tá? Solucionar o problema é difícil para que aceite, mas, assim... As soluções estão aí. O que eu posso dizer é que as soluções estão aí. Eu, Thiago, eu ainda escalaria o time com Bento. Há três jogadores atrás, né? Gamarra, não. Caique pela direita, Gamarra central, esquível, como esse terceiro zagueiro. Barra lateral, subindo em momentos pontuais. Fernandinho, Filipinho de volante. Aberto, Canó pela esquerda, Godoy pela direita. Zappelli e Cristian por dentro. Mas, tranquilo, acho que esse time sofreria bem menos. Acho que esse time se encontraria mais fácil, criaria mais fácil. Teria uma saída de bola melhor. Superioridade técnica por dentro e numérica também, né? Qualitativo e quantitativo. Laterais... Laterais não, né? Alas de bastante apoio, de bastante profundidade pelo lado. Um centroavante de bom faro de gol. Então, assim, os problemas não podem ser maiores que as soluções. Até podem. Mas, se os problemas forem maiores que as soluções, eu acho que você está ferrado. Então, eu sinto que, nesse cenário, o Atlético ainda tem soluções maiores que os problemas, se a gente for botar na balança. Valeu, pessoal? Tamo junto. E aí, vai te abraçar.